Salve galera, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas você está assistindo essa bagaça Comenta aí qualquer coisa, uma palavrazinha de incentivo, o preto, aí ó É, graças a Deus dando, graças a Deus, de tudo, né? Ai, isso aqui é o que? Iba no velho? Ih, não sei o que é isso Alga? Ah, aí ó Cioba? E um criolinho Olha ele aí, ó Fazer vídeo no YouTube Nesses dias galera, só estou mostrando resumo Mas para não deixar o canal parado, lá ele lá E umas sardinhas também E aí você que é pescador, como você se bate com o pardinho Abra aqui, abra aí, abra aí Embaraça tudo Ué, doido Pesarecórdia Ainda tem sardinha no foco, opa aqui, ó Já viu, o dia vem Cadê? Ah, ah, ah A luz está empatando Agora Deixa eu ver assim É Acho que dá para, aí Dá para ver aí Do lado de cá também Do lado de cá está mais Carga de sardinha, tudo grandona Vou mostrar a vocês aqui, ó Olha o tamanho Da bichinha Ah, tem até Ó A sardinha Tem até Acho que peguei duas bicudas É Não, isso é maior Acho que peguei duas bicudas Ah, dar uma pedrada nela aqui, ó Comenta aí, galera Compartilha Se você ainda não me segue Pode passar a me seguir aí Na moral Pô, estou até com dorzinha de cabeça aqui Que não está legal Zé de corda Valeu, galera Um bom dia, boa tarde, boa noite E partiu Salvador Sabendo que aqui Barra fora, viu Não é Lá dentro da enseada, não Vamos dizer assim Valeu, galerinha Tamo junto Tuto